Balada sertaneja E que hoje ia ter festa Deixa a tristeza de lado Não fique aí parado Vem pra cá se divertir Quem tiver apaixonado Ou estiver largado Aproveita pra sorrir Não é todo dia Que a gente se encontra por aqui Não é todo dia não, galera! Vamos agitar e dançar Cantar, ser feliz Sai do chão! Balada sertaneja Vamos cair nessa Eu bem que te avisei Que hoje ia ter festa Balada sertaneja Vamos cair nessa Eu bem que te avisei Que hoje ia ter festa Deixa a tristeza de lado Não fique aí parado Vem pra cá se divertir Quem tiver apaixonado Ou estiver largado Aproveita pra sorrir Não é todo dia Que a gente se encontra por aqui Não é todo dia não! Vamos agitar e dançar Cantar, ser feliz Vamos ser feliz Galera, sai do chão Balada sertaneja Vamos cair nessa Eu bem que te avisei Que hoje ia ter festa Balada sertaneja Vamos cair nessa Eu bem que te avisei Eu quero ouvir vocês cantando comigo, vai! Balada sertaneja Eu bem que te avisei Que hoje ia ter festa Balada sertaneja Vamos cair nessa Eu bem que te avisei Que hoje ia ter festa Vai do chão! No! Vai! Obrigado, pessoal! Obrigado a presença de cada um de vocês!